A rasveros caminhava e vinha em minha direção O velho andava cabisbaixo e não sentia uma emoção E de repente curioso me olhou e disse assim Mas eu pensei que era você quem estava andando atrás de mim Com um susto acordei e não pude acreditar Que aquele velho sem destino era eu noutro lugar Quando nasci fui rejeitado até hoje não entendo E disseram que aquilo era porque eu estava vendo Não era pelo tamanho e não era por ser feioso O problema desse aqui é que ele é muito curioso E a voz que criticou foi condenada A falência, a sentença, sim, dizia A morte foi a consequência E nas selvas da América eu rastejava esgotado Meu líder tinha Rolex, eu tinha sido baleado Olhei pra minha farda e não vi nenhuma cruz Pensei em minha mãe, em minha casa e em Jesus E um estrondo me acordou e parecia tudo igual Mascarados fecharam a rua armados de um ideal Entre o asfalto e a ponte um corpo levitava O tempo voltou ao normal e a desgraça ali estava Do asfalto veio o cinza e do sangue o escarlate Num quarto branco acordei como se fosse um arremate As paredes se moveram e o guardião me deu um riso Bem-vindo à nova terra, este é o seu paraíso O tempo voltou ao normal e a desgraça ali estava O tempo voltou ao normal e a desgraça ali estava